A força dessa africanidade É mais identidade Puxo ambos nas cadeiras Vem dançar o caixambuco Agurelê e capoeira E hoje vamos festejar Sinfônica da clima A boca é grande É que o homem batucada Deixa ela cantar Aboiê! Aboiê, xaraguá É onde iria, xirá, xirá Aboiê, xaraguá Da bacina do tapor Aquila vai passar Aboiê, xaraguá É onde iria, xirá, xirá Aboiê, xaraguá Da bacina do tapor Aquila vai passar Aboiê, xaraguá É onde iria, xirá, xirá, xirá Aboiê, xaraguá Aboiê, xaraguá Da bacina do tapor